Um shot pra um lugar no topo Novo ouro, novo carro, jovem orgulhoso e caro Só tô no palco, ela diz que ama Mas eu não sinto o que cê sente, meno Tenho notas bem mais que um piano Botei meu ouro no dente nas rimas Eu sei que cê não conhece a verdade Tipo uma estrela que sem ver tá morta Mas qual delas, cê ainda não sabe Pensando assim a viva nem importa Minha mina de Louis V, eu vi os teixeira Armani Sem visto eu fui pra Paris Cê tava lá, não te vi Tomei paineiras ainda mesmo Sanches Tomei minha drunk, flat, whisky, blanche Empilha nos Grêmio e os Oscar Empilha nos euros, dólar Nego, olha nóis agora Nego, olha nóis agora Nego, olha nóis agora Um shot pra um lugar no topo Novo ouro, novo carro, jovem orgulhoso e caro Se alguém perguntar eu tô bem Todos meus manos tão bem Nossas famílias também Todos os reis tão sem Meu mano esses reis são quem? Ninguém de importante pra ninguém Descartáveis tipo plástico Faço sumir igual mágico Quando cuspo nesse mic pros cara desce tipo ácido Tipo rap, tá? E o nego não escrevo esses rap entalho Minha margem é o cubo, minha parte é o lucro Meu limite é o traço só que com borracha Tô de V8 tipo mil cavalo Me chamar pro racha ou de 3,8 Direto pro caixa Não pago imposto, mas cobro minha taxa Trabalho demais, ainda quero mais As conta não bate, seu sistema trava Pra vacilão todo dia, fim do mês E eu vim cobrar e mano eu vim da baixa Paga meus irmãos e me paga Ei!